Camila e Matthew terminaram A Idola Singh estava batendo na Lauren Lucy tá mandando em direta direta aí para a Lauren E a Camila mon amores que postou em direta Cinco minutos depois a Lauren foi e respondeu Isso e muito mais agora no plantão Ah plantão Vai Seguinte plantão sapatão no ar E hoje assim gente tem Tantas bombas Tô própria radiação de Chernobyl Mas antes de a gente começar tudo Eu quero dar um recado aqui básico Para as pessoas que me mandam hate Lá no Twitter Biscoito, adoro biscoito Ontem eu postei um negócio de Cameron no Twitter Que nossa, o pessoal parecia Aquela novela do Beijo no Vampiro Aí né, aquela parte do fandom Camilizer, pirocanizer Que são only love Só amor Aí vai me mandando mensagem Dizendo que eu sou a Caça Bachelis Que eu deveria ter morrido Que achou que eu tinha morrido Não morri não, meu amor Infelizmente Não morri Ainda estou aqui Porque queria realmente estar morta, tá? Não é uma vontade só de vocês, não Queria Ah, porque eu não tenho roupa Para me jogar daqui de cima do prédio Não tenho Então assim, estou esperando a boa vontade de Jesus me levar Várias pessoas que gostam de mim Que me acompanham Que dão risada com os meus vídeos Porque entendem que são apenas para a gente Fã ficar toda Se iludir toda E se divertir Fiquem tranquilos, gente Sério Essas coisas não me abalam assim De fato, né? É bom acordar de manhã cedo Vendo essas mensagens Pessoas desejando que você morra Não é legal Mas assim, né? Eu também recebo muitas mensagens de apoio De amor E isso que importa Então a partir de agora, né? Tanto no Twitter Quanto no Instagram Ou em qualquer outra rede social Antes de falar, né? Sobre esses assuntos Eu vou sempre colocar lá, né? Hashtag fanfic Ou alguma coisa que mostre Para as pessoas Que é apenas coisa da minha cabeça Como eu digo aqui, né? A liga teu modo Alice Aqui eu não estou falando verdade Eu estou falando apenas o que, né? Assim, mente doentia Tá criando Ai, Lauren Minha filha Minha filha Por isso que eu digo, gente Nunca julguem a Lauren Não julguem Porque assim Ela assim Dá o diabo Aqueles coitos de cavalo Mas assim Por causa de pessoas assim, né? Deve ser difícil Pra Lauren também receber esse tipo de hate Mas vamos lá Moda Alice ativado Né? Já se inscreveu no canal? Ah, Luiza Não me inscrevi Poxa aí, tá vendo? Já se inscreve no canal Curte esse vídeo Comenta Compartilha Me segue lá no Twitter E no Instagram Até porque É no Twitter E no Instagram Que eu pego as pautas com vocês Então vocês comentam as coisas Eu pego E trago pra cá Eu já quero começar O plantão de hoje Gente, desment... Olha, tá vendo, gente? Vocês ficam falando aí Que eu sou uma castamba de lixo Que eu não sirvo pra nada Eu já tô aqui Pra ajudar as pessoas, né? Com fake news Pra desmentir fake news aí Relacionadas a Cameron A primeira delas É o que o pessoal tá dizendo Que o Matthew e a Camila Terminaram Eu queria tá aqui Trazendo essa notícia Eu queria tá aqui dizendo Gente, eles acabaram Mas infelizmente, gente Ainda não foi a hora Até porque Vai acabar o quê? Que nem existiu Não é mesmo? O pessoal Segura o contrato Mas tá Não foi dessa vez ainda Que eles terminaram, né? O contrato Ou o namoro O amor Não acabou ainda Até porque É... Tem dois dias Eu acho um dia Que o Matthew Foi visto com a Camila E tal Então assim, gente A castamba de lixo Ainda tá lá Comendo biscoito aí Que a Camila dá Outra notícia Sem fundamento, gente Graças a Deus, né? Porque se tivesse fundamento Eu ia dar na casa Eu não ia Eu não ia Lauren, eu ia te defender Que é Que o Ty Gente, ontem tava aqui Ó Um WhatsApp com a minha amiga Minha amiga foi Luiz, você viu esse negócio Que o Ty Bateu na Lauren? Eu estou falando Como é que é? Aí eu fui procurar saber, né, gente? De fato, um monte de gente No Twitter tava falando Gente, que história é essa? Que história é essa? Que história é essa? E ninguém trouxe provas e fatos Então a gente realmente, gente É... Parece que é mentira isso, né? Vamos parar de inventar Essas fake news aí Vamos deixar esse negócio Para os eleitores de Bolsonaro Não é mesmo? Fake news? Aqui não Aqui a gente trabalha Com fontes fiéis discretas Aqui a gente trabalha Com fanfic da nossa cabeça Mas pelo menos Que tem alguma coisa ali real Não é mesmo? Fake news? Aqui não Como por exemplo Sabe o que que não é fake news? Lucy Deu a louca na Lucy Lucy acho que deve estar em casa Às vezes Com saudade Ai, que saudade do meu vez E fica coçando a vagina Lucy, pelo amor de Deus Querida, sai da internet Pera coisa A Lucy tava aí Num negócio de uma live E aí as pessoas perguntaram a ela Ai, a Lauren Você tem visto a Lauren Blá, blá, blá Ai, eu estou tentando Ficar longe de PR Ai, a gente fica sem entender Querida Lucy PR é você e a Lauren Ou PR é ela e o Ty Não é mesmo? Ai, eu quero ficar longe de PR Mas perguntou da Lauren Pra ela Então ela Com a Lauren e a PR Ela só fachada Pra enganar a gente? Ou ela tá falando que Não aguenta ficar perto do Ty Até porque, né gente? Nem a Lauren aguenta do fedor Imagine Quem não está acostumada Porque a Lauren Que está acostumada ali A ficar perto Não aguenta Imagine uma pessoa de fora A pessoa entra de fora Não entende Aquele caçamba de lixo toda Mas aí, gente Ainda tem que dizer Ai, não é Não é para a Lauren Ela não está falando de Lauren Não está falando de nada disso Ela superou isso Né? Ela está aí Focada em outra coisa Mas aí, a bichinha Como eu posso explicar? A gente foi nos stories E postou essa base Né? Desse negócio sangrando aí Que é, né? Claramente Não tem como Ai, você Ai, Luiz Não, Luiz Não, Luiz Gente, não tem como Essa imagem Lembra o que? Lembra O clipe novo da Lauren Lembra Lauren aí Toda baseada Né? No Olimpo Lembra, gente Você gostando Ai, não gostei Mas você gostando ou não Meu amor Lembra Então assim Né? Podemos aí dizer Que a Lucy Está realmente aí Querendo expor alguma coisa Conte mais, Lucy Nem sigo ela Vou começar a seguir Conte mais, querida Vou começar a comentar Querida Cadê a bicicleta? Conte mais Olha, gente Recentemente Uma atriz Lá de Elite Da Netflix Não sei se você assiste essa série Mas enfim Ela postou Um vídeo Do Métio Métio, né? A própria Kassima diria A radiação de Chernobyl Deveria se chamar Métio Métio faz vídeos Ensinando as mulheres Como tem um relacionamento Quer dizer O homem branco Étero 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 Foi Ensinando uma mulher Como ela deve se comportar Para ter um homem Querido Eu conto ou vocês contam? Mas enfim Essa menina de Elite Estava expondo lá o método Nos stories E no dia Que coisa horrível Essa caralho E assim Eu julgo essa menina Claro que eu não julgo Uma menina maravilhosa Exponha mesmo Minha filha Só a Camila mesmo Coitada Que está tentando sustentar isso aí Né? Mas a gente sabe que Porra Nem a Camila Por falar em Camila Camila ontem de madrugada Né? Vai e me posta Uma Como eu posso dizer Posso chamar de indireta Gente? Eu não sei Porque as vezes a pessoa se incomoda Quando está assistindo meu vídeo Fala Não diga que a Camila deu indireta Quer dizer Ó Chupa aqui essa teta querido Vamos lá Camila postou essa indireta aqui ó Né? Dizendo assim Ai Diga que você ainda sonha comigo Eu contei Eu contei cinco minutos Eu disse Eu não contei um Eu não contei dois Eu não contei três Eu não contei quatro Eu contei cinco minutos Quem me posta uma foto No Instagram também A nossa amiga Lore Nossa amiga Lore Lore Posta no Instagram O negócio Hi Foi até isso que eu postei lá no Twitter Ontem Deu uma obra As pessoas Ai você é ridículo Não tem ligação nenhuma Querida É claro que o hi Né? Provavelmente não é Num contexto Normal Um hi Não responde A pergunta da Camila De por favor né Você ainda sonha comigo Um hi não responde Mas assim É lógico que a Lore Não ia dizer Ai eu to sonhando com você Viado Claro que não Até porque São sinais São evidências São coisinhas Para a gente começar A captar Ela não ta dando Mão beijada Para a gente Então a Camila diz Porra Você sonha ainda comigo Ai a Lore Chega e fala Ai Tudo bom Então Precisa te contar um negócio Ai Camila Ai Camila Eu sonho Camila todo dia E a vez Entra Camila Quer dizer A gente tem dois tipos de pessoa Não é verdade? Tem a piroca naysa que diz que não Que enfim Isso não tem nada a ver E a gente ta viajando E tem a gente que diz que sim Tem tudo a ver Eu dormi feliz ontem com isso Será que as piroca naysa dormiram feliz ontem? Eu acho que não Então assim Prefiro continuar ó Na felicidade E falar que esta foto da Camila Se vocês repararem bem Tem uma marquinha né No braço Que é de que? Da xuxinha Cameron Daquela coisinha que teto a Lore Enquanto a Camila Amam usar Não é mesmo? E gente Antes de acabar O tantão Santão Santão De hoje Vocês viram que a Ali Desistiu de vez Dessa história de ser santa Aqui não Santa Aqui não Evangélica Pastora Aqui não A Ali criou asas Cresceu E ta voando Bota na pepeca aí pra julgo E eu não julgo Ali Você é maravilhosa Gente vai assistir o clipe da Ali Sai desse vídeo aqui agora Né? E vai assistir o clipe da Ali Ela ficou tão feliz ontem Quando lançou É O primeiro trabalho dela né Oficial Dela mesmo assim É Saindo assim Sendo Available now Então gente Vamos ajudar o bolinho Ali Gente vai dar um stream Vai dar uma view Pelo amor de Deus Xenobil Mas agora lógico Eu quero saber de vocês Gente que é que vocês acham de tudo isso Esse negócio aí da Camila E você viajou Mas tem que viajar gente Pelo amor de Deus Vai pegar essas milhas todas pra quê? Pra botar no cu? Não Tem que viajar caralho E esse negócio da Lucy gente Ó Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou ó Ai já vou Tchau